Agora, Caio, a medida acontece porque o Congresso Nacional ainda não decidiu, não julgou ainda esse assunto lá, né? Está parado. Sim, é. Esse caso, ele é um dos casos exemplares da disputa de poder entre o Legislativo e o Judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal avançou com julgamento em relação a esse assunto. O Congresso Nacional considerou que era um avanço sobre a prerrogativa de competência exclusiva do Legislativo e ele deve ficar nesse exato instante, né? Se o Supremo avança, o Congresso avança. Se o Supremo para nesse assunto, o Congresso para também, lembrando que o Supremo avança sobre esse assunto diante de um vácuo legislativo, porque o Congresso simplesmente não trata, evita tratar desse assunto.